e hoje vou fazer um vídeo diferente vou mostrar e cortando cebola e gravar o alô galerinha, bora lá para o vídeo ó, grava a rua e manda ela para o sonoro aqui ó ó, vamos ó, vamos ó, vamos . . . . O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo Bob. O que parece não é esse me xinga. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo. O que é que tem Elza? Olha lá meu amigo.